O amor de Deus Desde quando olhei para a cruz E aceitei quem estava lá em dor Era o Cristo de Deus, o Senhor Era Jesus, o Sobredor Seu sangue caía em prova de um grande amor Nem agonia por mim tudo sofria Jesus, 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 Jesus Jesus Santo agora está Em glória Junto com o Pai Ele nos dando a vitória Deus é tão bom Que por Cristo te salvará Aceite a Ele E seus pecados perdoará Olho para o céu E começo a clamar O nome Jesus Que faz a gente chorar Chame este nome Para de consolar Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus 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 Jesus